Eu acho que os resultados falam por si, a evolução que o clube teve fala por si, a direcção fez um excelente trabalho neste clube, contribuiu para isso a motivação que esta equipa e os resultados lhe foram dando. Quando regressei ao clube em 2013 havia menos diretores, havia mais problemas, foi preciso fazer um trabalho de Sapa e o trabalho resultou logo no primeiro ano que fizemos uma segunda volta muito boa, estivemos à beira dos primeiros lugares, ganhámos a taça do distrito, perdemos a supertaça nas grandes penalidades com o campeão distrital desse ano, a época passada igualámos o primeiro classificado apenas por promenores, ganhámos a taça e a supertaça, tivemos uma presença muito digna na Taça de Portugal em Friamundo, este ano tivemos uma presença digna na Taça de Portugal, fomos iluminados pelo Campo Viseu, da 2ª Liga, no campeonato acabámos por vencer a equipa que fez tantos pontos como a Sajonança há 2 anos como campeão distrital e mais pontos que nós íamos ter no ano passado, portanto foi um campeonato este ano mais competitivo, um Sporting Espinho tem uma história por trás e portanto nós também não podemos negar isso, são equipas que deixem da 2ª Divisão, não da 3ª, portanto o campeonato melhorou a sua competitividade, melhorou muito a partir do momento em que terminou a 3ª Divisão, negar estes aspectos todos, eu posso mesmo dizer, ou é má fé, ou as pessoas andam muito distraídas e também o facto de nós este ano termos batido recorde de pontos, desde que acabou a 3ª Divisão e portanto este campeonato distrital está mais competitivo, termos batido o recorde de golos marcados, termos uma diferença de golos também que não é igualada pelos outros 2 campeões distrital anteriores, portanto isto significa que nós fizemos uma grande época, independentemente de podermos ficar em 1º ou em 2º lugar, que depois são pormenores que determinam isso, tal como nós muitas vezes não fomos felizes, o Espinho também não foi feliz em muitos jogos. Eu quero dizer que o trabalho destes 3 anos me orgulha muito, na sequência de outras situações que eu tive no clube, porque eu neste clube também já peguei em balneários completamente desfeitos na 2ª Divisão Nacional, evitando descidas de divisão, e portanto estes anos todos que eu levo de treinador e muitos dos quais no Recreio Desportivo de Águeda, enchem-me de orgulho, e estes 3 anos muito em particular, acho que foram 3 anos muito. O adversário é o Beira-Mar, tu já jogaste naquela casa, queria te perguntar que lembranças é que tens do clube, se ainda guardas amigos, sabemos que depois quando o jogador entra para o campo por norma, deixa isso tudo de lado, mas se é um clube que também guardas algumas lembranças boas, ou menos boas até eventualmente? Sim, para mim é um jogo muito especial, posso dizer. Já lá subi, naquele mesmo campo, da 2ª Liga para a 1ª, obviamente que as memórias são muito boas, não é todos os dias que se sobe de uma 2ª Divisão para uma 1ª Liga, desta feita encontro-me do outro lado, mas também numa equipa que me proporcionou momentos incríveis, e obviamente vou querer ganhar. Este ano sim, apostamos desde o início, dissemos cá para fora que queriam subir, esteve muito difícil, foi muito difícil, foi equilibradíssimo o campeonato até ao fim, mas ganhámos a subida. Portanto, o objetivo primeiro foi conseguido, tudo o que já ganhámos para trás é fruto do trabalho da reconstrução deste clube, da reorganização do Recreio da Água, e de maneira que continuamos assente nesta organização, nestes objetivos bem definidos e bem sustentados também, a querer ganhar. Nós temos que criar aqui um hábito neste clube de ganhar, ganhar porque temos qualidade, ganhar porque temos a qualidade da organização, temos o suporte do nosso sítio empresarial que nos permite ter também as nossas contas equilibradas, ter o platelo sempre em dia, tranquilidade absoluta neles. Isto, o rendimento sobe, de maneira que continuamos confiantes no futuro. Acreditar, sinceramente, que não há favorito, é uma final, é para se ganhar, de um lado ou do outro, é este o discurso que vai ser passado aos plantéis. Não há a equipa da primeira e nem da segunda, há dois clubes com história, o Beira Mar e o Recreio da Água. Portanto, 50-50, está muito bem dito, eu também vou por aí. Estivemos com Albano Soares, uma personalidade do Recreio de Águeda, também ao longo desta emissão com Ricardo Catechana, ele que é o capitão agudense e ainda o técnico Augusto Semedo. Foi assim que fizemos a antevisão da Taça Distrital de Aveiro. Volto a lembrar, dia 5 de junho, Beira Mar e Águeda mediram forças no Estádio Municipal de Aveiro. Nós agradecemos por ter estado desse lado, iremos ainda ficar com mais algumas imagens do treino desta tarde. Foi um prazer, como sempre, estar consigo e esperamos que marque então presença nessa final. Volto a lembrar, no Estádio Municipal de Aveiro.